Ah, e antes eu vou fazer os montinhos pra vocês, né, que vocês gostam. Vamos lá, então. Qual cartinha que você escolhe? A 1, a 2 ou a 3? Respira, concentra e escolhe. Montinho número 1 é a carta da estrela. Ela fala muito do espiritual te protegendo. Ela fala muito que o espiritual vai te dar a intuição do que está acontecendo. Então, abra teu olho, né? Abra teu olho porque talvez o espiritual quer te mostrar algo que você não está enxergando. Número 2. Nossa, número 2. Meu Deus, gente. Tem muito dinheiro chegando. Mas é muito mesmo. Parabéns a quem escolheu o número 2, tá? Vem coisas... Assim, ó. Tu vai ficar chocada. Tu vai pensar, meu Deus. Me conta depois, tá? Porque aqui diz que tem um prazo bem curto pra um dinheiro enorme, ó. Tá chegando aí. Pra ti que escolheu o número 3, eu te... Saiu a carta da nuvem, tá? Eu te indico... Tu cuidar os teus pensamentos, tá? Cuida os teus pensamentos, por quê? Os teus pensamentos, eles estão bem negativos. E eles estão trazendo coisas desagradáveis aos teus caminhos. Cuidado. Presta atenção. Tchau. Tchau.